A CIDADE NO BRASIL Não, por acaso não A CIDADE NO BRASIL Ah, escolhi o Wraith, pode nem reparei Todo fadido O Carlos quer mesmo que a gente não ganhe ponto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu estava a ver o Wraith, esquece A CIDADE NO BRASIL Eu não tenho armas Esta casa tem tudo menos coisas boas Vou te contar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Calma, calma Estou a apanhar bolas para tudo e mais alguma coisa Armas Estou a apanhar bolas para tudo e mais alguma coisa Armas está quieta Estou a encontrar Lv2 A CIDADE NO BRASIL Tenho uma Speed Fire e uma Elstack Eu tenho uma Vogue 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 O que? Tem gente Ninguém pode ir para aqui, eu vou ficar um pouco nervoso Tem gente Tem gente O que é que você está? Está neste putz. E agora onde é que você está? É o code crashou. É sempre bom. Maravilha. Rapaz, tu não tens colete nenhum. Saudades. Tem um catacete. Tem um catacete. Acabamos de entrar na Boneyard. Faço o comboio. Faço o comboio todo. Logo de inicio, com 200 e tal menos, crashou o jogo. Foda-se, agora tem scopes que é uma coisa parva. Caralhos de merda. Caralhos de merda. É o caralhos de merda e o caralhos de espanhados. Caralhos de espanhados. Caralhos de espanhados. Aqui ninguém quer a mochila. Eu quero, eu quero tudo. Então anda cá, anda cá. Agora eu vi os 50 scopes. Se tivesse uma mala, ele ia logo a correr. E o caralhos de espanhado. E o caralhos de espanhado. E o caralhos de espanhado. Não, está lá em cima. Caralhos não o apanhou. Ah, o caralhos de espanhado. Caralhos de espanhado o outro. Eu queria o segundo. Agora já sou uma pessoa feliz, equipada. Pronto para vencer na vida. Ah, o meu Rob está a fazer update. Ah, o meu Rob está a fazer update. Ah, o meu Rob está a fazer update. Sim, está bem. Tenho os scopes, mas não tenho sniper. Mas posso... Usufruir dos scopes eventualmente. Caralhos de espanhado. Caralhos de espanhado. Eu tenho um tipo no nada. No nada. Tipo... Não. Está ninguém aqui. Está ninguém aqui. Está aqui. Vai ali. Estou aqui a fazer drift. Ah, eu tenho a race. Esqueço pra sempre quem é que eu tenho. Não fujam, pera aí que eu tô só a fabricar cenas. Sim, sim. Olha, ali está fechada a cena. Fabriquei-te-o. Por acaso eu tenho dinheiro, vou fabricar cenas também, peraí vou fabricar cenas É uma das missões, tenho que fazer não sei quantas cenas destas, fabricar aqui Fazer fabricantes É bonita a parede? Não é árvore Ah! Então olhava o muro É o boneco a contemplar a vida Calma tá aqui o muro Ai o escudo Olha o anel tá fechato, bora bora O escudo não, conheço Ah foda-se, eu ia comprar cenas, eu tô aí Oh, 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 oh. Ah, estamos com os lados É precisar que não apanhemos aqui ninguém assim logo de frente Não assista Vamos já, vamos já Obrigado pela informação Tá lá, vamos cá para a gente fazer Está tudo aberto É possível até já equipe as inimigas Estamos com dedos Nós estamos com... Ah, alguém me quer oferecer uma triple take Mas se quiserem... Estou fazendo antes agora Eu não faço anos, mas venho o natal, se não quiserem oferecer. Não, não. Não que pá. Pumba e já está cão. Eu faço anos e venho o natal. É verdade. É só uma prendinha. Não, é uma que tem que valer pelas duas. Pá, claro. Mas lá se não queres um abraço. Este é um abraço e um beijo. Um abraço e uma placagem, queres? Os dois a mesmo tempo. Não podemos. Eu quero aquele túnel vermelho. É que... É um túnel vermelho. Não seja porca, está bem? Não, vocês não são badalhocos. Mas nós não temos aqui chamados para o assunto. Oi, oi, oi. Estou a ver pessoas. Não estou a ouvir ninguém. É aqui, é para aqui. Anda, anda. Eles estão aos tiros e estão todos aqui. Eu não gosto de levar muito tempo sem matar ninguém. Porque depois acabo de morrer muito rapidamente. É aí que eu já tenho... É para aqui. Que maravilha de ciência. Eu acho que fiquei sem o som das coisas. Eu não estou a ouvir. Eu não estou a ouvir. Mas eles estão aí aos tiros. E não é pouco. Aí fiquei sem o som das... Vem alguém, vem alguém. Vem alguém. Não, não, não. Cuidado. 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 Foda-se. Caralho. Mas corre, meu. Wtf. Tá ali, tá ali. Tá ali, tá ali. Agora, espera aí. Caralho. Foda-se. Ali está já. Ali. Tá, 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 tá. Nice. Foda-se. 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 Caralho. Não era um sebalizer. Jesus. Botei um. Eu podia girar aqui. Eu tipo arepão. Estava a comer que fosse um de vocês. Porque eu não se mexia. Oi, está para aqui perto. Oi. É onde, é onde? Está lá em cima. Querem subir ou querem? É que o anel está a fechar. 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 Agora, agora. Ok. É aqui, para lá para cima. Por isso, vamos ir aqui à volta. Se não... Sim, sim, sim. A pressão está acelerando. Isso... Tudo bem. Eu ainda tenho bastante. Just in case... Mas que será mais difícil. Por que... Por que Peter Pan... Sempre está voando? Oh, não. Porque ele nunca lenta. O meu... Viu a segunda vez como... Eu quero bater palmas. Eu quero bater palmas. Eu quero bater palmas. Deixa eu bater palmas. Deixa eu bater palmas. Deixa eu bater palmas. Ah, estou levando tiros ali. Foda-se. Não era suposto parar. Foda-se. Foda-se. O que é que o meu computador fez altado? Sozinho? Como assim? Já me aconteceu com esse aqui. Alguém fez revive a alguém. Alguém fez revive a alguém. Sim, com a PEX também já me aconteceu. Alguém fez revive a alguém. Espera aí, agora tenho que me curar. Espera aí. Espera aí, espera aí. Estou me curando. Espera aí. Já, bora. Viste de curar aqui. Estou aí. Bora apanhá-los? Aqui? Bora, bora, bora. Mesmo há suicida? Sim. Caralho, que eles estão ali e nunca mais se matam. Está aí. Vem nessa capa. Em cima? Qual a casa? Nesta casa. Foi daí que ele veio os tiros. Essa casa aí em cima? Não vejo ali caixinhas? Ah, ok. Está aqui. Marca, marca, marca. Está aí lá em cima, um. Será que tiram-me o escudo quase todo? Espera aí. Estou a pôr o escudo. Foda-se, está ali em cima. Foda-se, caralho. Anda cá, anda cá. Foda-se, filha. Quais é? Está aí? Estou a fazer o finished, querido? Não estou a ver, não estou a ver. Vamos te curar, vamos te curar. Estava a curar aqui o Carlos. Estou quase morto, estou quase morto. Ah, foda-se, aqui agora vim para cá para fora. Não estou a ver, não estou a ver. Mandei ao chão Mandei ao chão Caí um gajo no chão Oh, tá aqui mais dois, caralho Tá a ajudar, tá a ajudar Tá bom, olha, tem aqui Mandei um abaixo aqui Tive o poder dela Atrás, aqui atrás Mata esse resto Tive o outro 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 Ahhh Fábio foi o melhor O que? Fábio tá aqui Ainda vi mais! Ainda vi mais! Ainda vi mais! Acho que ainda vi mais! Não não xixi xixi deixa a gente se curar! Ringos ao lado da corna, 10 left! A espera que... A oferecer o estresse do PC Hã? A espera que eu a oferecer o estresse do PC Isto foi muito intenso agora Dizeste aqui a chave já é? Está muito triste! É, não sei muito bem o que aconteceu A corna tá movendo Ah, Cris! Foda-se, é para a onda! Foda-se! Tira a arma! Não, não é isto! Bora! Já tá, já foi! Foda-se! 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 Quem foi para trás? Vamos ver um brinque A próxima vez, vamos ter um brinque Eu não sei para onde é que estamos aqui, para onde é que estamos aqui. Olha o mapa, olha o mapa. Ok, ok. Estou nervoso. Estás a conseguir ligar a tua Origin? Origin? Porquê que eu ia ligar a Origin? É Steam também, Fábio. Ah, ok. Sim, eu tomo a jogo. Espera aí. Tomás, tu falaste... Estavas a falar do Rogue. Estás a entrar no Apex. Era no Apex. Bora, bora para aqui. Tomas o Ranker no Apex. Ah, já pensei que era o Rogue, algum modo novo do Rogue. São três equipas. Não, anda cá, anda cá, anda cá. Anda para aqui. Estou aí, estou aí. Estás a bater. Ah, anda, 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 anda. Ah, caralho. É sniper, sniper, sniper. Eu ando, eu ando. Para ali. Para ali. Ali para aquele lado, não sei onde. Vem para este lado, para este lado aqui. Sim. Estão a ouvir passos aqui, estou a ouvir passos aqui Anda devagar que é para eles não te ouvirem Aonde marca, marca Estão em cima? Não andes, não andes, não corras, não corras Eles vão te ouvir Vou abrir aqui a sinapse, acho que consegue começar a conversar Estamos todos dentro do ringue, bem Eles estão aqui Não é que seja só para ver Acho que dá para subir e ficar com as mãos Espera aí, espera aí A outra vai vir de frente, cuidado Topaz Eu estou a ver se vem algum... Eles estão aos tiros uns com os outros Estão aos tiros uns com os outros Queres aproveitar agora para subir? Espera, mas subimos por onde aí, por trás? Temos que ir acertar aqui a volta Eles devem estar aí, bora, bora, bora Estão ali, estou a ouvir os tiros Aonde marca, marca Eu não vi ninguém Estava a ver atrás do coelho Estava aí, estou em frente Para, para, para Cadê que tchau Estão aí? Deputam em frente Olha, estou aqui Estão acertando Vai E aí Você subeste dar Indigo, Espada Mandamos ao chão Vai, vai, vai Mayude Vai na terceira Vai, vai, é Dá, dá A guarda não volta, a guarda não volta. Vai, vai! Vai, vai, vai! Já tá, já tá, já tá! Já tá! Lindo! É ataque! Eu tentei ir ao gritar de uma vez. Calhares, este é cheiro! É lá, topa 5! Mas a Lili fez mais janta do que tu, por isso topa as kills à Lili. Sim, é isto no rank, se não matares na mesma conta como ajudaste a matar. É pá, agora vamos dormir mesmo bem. Terminámos mesmo agora! Terminámos em grande! Se continuarmos a jogar, agora só dá nele. O quê? Podre mas de boa! O que é que faz isso aqui? Ah, podre de boa! Bora, bora! Vamos já ganhar esta merda toda! Cadê? Outra vez é mesmo bem. Também damos mal para ir para a A3. Sim. Vamos ir para lá? Eu vou ir para a A3. Para a A3. Para a A3. Para a A3. Para a A3, para a A3. Há P20, 20. Ok. Já estamos. Ok. Já estamos. Já estamos. Está bem. Está bem... O que? O que? O que? O que? Está atrás! Merda! Merda! Estou no chão! Estou no chão! Foda-se! Ela meteu o escudo, caramba! Caramba! Foda-se! 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 Parece que fomos campeões! Obrigado.